É mais um lançamento fantástico, aí cê gosta de mim Olha, hoje eu só quero gostar, se arrumo eu tô chegando Vem preparada que a noite vai ser longa Eu faço acontecer, te deixo louca Vou me lambuzar no mel que sai da sua boca Pode confiar, tudo tem seu momento A chance vai ser mais do que perfeito Apaga a luz e deixa acontecer O clima tá quente, então deixa feliz O cabelo dentro da areia, da praia No mar, vejo seus olhos azuis Terra ano novo, mas minha vida tá nova Como ela, tudo fica blu Eu fico até sem ar, tipo no espaço Eu viajo parado, fico até barco Eu fico alucinado, tipo no espaço Eu perco a noção, fico hipnotizado Hoje eu tô de boa, tô sendo da tua Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você é louca A gente se combina, pra vida toda Hoje eu tô de boa, tô sendo da tua Eu quero ser feliz, beijar a sua boca Eu sou louco e você é louca A gente se combina, pra vida toda Hoje eu só quero você Se arrumo eu tô chegando Vem preparada que a noite vai ser longa Eu faço acontecer, te deixo louca Vou me lambuzar no mel que sai da sua boca Pode copiar, tudo tem seu momento A chance vai ser lá, vai ser mais do que perfeito Apaga a luz e deixa acontecer O clima tá quente, então deixa ferver O seu cabelo dentro da área da praia No mar, vejo seus olhos azuis É ano novo, mas minha vida tá nova Como é lá, tudo fica blue Eu fico até sem ar, tipo no espaço Eu viajo parado, fico até pásco Eu fico alucinado, tipo no espaço